O prefeito, quando eu até anunciei aqui que o prefeito Washington vinha falar com a gente no dia de hoje, pediram para fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos os prefeitos aqui na região, até porque a gente tem os prefeitos de um tempo desanimado. Essa questão do projeto de reeleição, o prefeito já tomou alguma decisão? Quando eu assumi o mandato, eu disse que eu era prefeito de quatro anos, certo? E eu estou com esse pensamento. Meu mandato é que termina no fim do ano que vem. Mas não é irreversível, senhor? A nossa cidade está indo bem, nós sabemos disso, nós temos números que deixam a gente bem situado e muito bom, muito bons em tudo. Mas é um começo que eu tenho, até com a equipe, com o meu grupo também, que eu falei, vou ficar quatro anos e vou deixar oportunidade para vocês. Sou contra a reeleição, sou contra, eu acho que o mandato, agora sou contra o mandato de quatro anos também, eu acho que é pouco. Deu para ver agora, o mandato de cinco anos seria ótimo, para o prefeito trabalhar, tem um tempo, porque aí você vai ter que ajustar a casa na hora que você entra, certo? Então aí você pega um tremeio torto, você tem que ajeitar. Aí você vai um ano, um ano e meio para ajeitar, depois vem eleição de governador, aí se para, aí depois você tem um ano, aí outro ano de eleição de novo. Então você tem muito pouco tempo para trabalhar, eu acho que cinco anos seria de bom tamanho, bom agrado, ficaria bom para o prefeito e para governador e para o presidente. Cinco anos para todo mundo, seria ótimo. Eles estão trabalhando no Congresso para essa unificação da eleição, então isso vai acontecer, não sei quando, mas deve acontecer até 2020, por aí, 2022, sei lá. Por aí estão falando em acontecer essa eleição em geral. Mas tem prefeito que são radicais, estão dizendo, não, eu não sou mais, mas agora lá vocês têm um grupo, né? Tem um grupo, né? Assim, o meu pensamento hoje, 99% é, estou fora da disputa, né? Vou cumprir meus compromissos, vou trabalhar até o último dia de mandato, fazer o meu papel de prefeito, né? De defender o município até a última hora, tem, né? Depois eu quero descansar um tempo. Quem sabe volta depois, mas é, mas o momento, o pensamento hoje é que eu, só se muitas coisas mudarem daqui para lá. Mas na realidade, o meu pensamento é só esse mandato mesmo, no momento, né? E o Austin é um empresário também, e na verdade, ser prefeito, às vezes, representa até um prejuízo, né? Não, isso a gente sabe. Assim, para quem quer ser sério, né, e trabalhar na seriedade, para mim hoje é prejuízo ser prefeito. Para mim é vida particular, né? Não, agora, eu moro, eu estou falando, eu moro em Caloré, né? Eu nasci em Caloré, então eu gosto da minha cidade, né? Então, eu queria dar contribuição, né? Então, e vamos lutar até o último dia, vamos deixar alguma coisa já encaminhada para frente, e pode ter certeza disso, né? É um trabalho que nós sempre pensamos em fazer. É muito bom o trabalho, bastante conquista, muitas mesmo, né? Agora nós estamos para chegar aí, prancha, uma prancha, como é uma prancha que a gente comprou para transportar a máquina pesada para a zona agrícola, está chegando uma bobiquete, está chegando o esparmador de calcário, acabei de licitar na caixa, está tudo redondinho para a reforma da praça, documentação tudo, ponto, está esperando agora cair os 50% de recursos para a empresa começar, estou com um recap de uma emenda de 400 mil, quero do Alex Canziano para fazer no conjunto, estou trabalhando mais desse um milhão para financiamento, e quero fazer um bom recap ainda com recurso próprio, se Deus quiser, a gente está organizando a prefeitura, a prefeitura hoje é uma prefeitura com nome, certo? Sim, crédito, o pessoal hoje quer vender para a prefeitura, então hoje nós conseguimos fazer isso até agora, organizar a prefeitura, em todas as partes, em todos, certo? Nosso parque rodoviário hoje pode chegar lá, é maravilhoso, muito bom, né? Todos nós temos trabalhado na educação, para a saúde, não precisa nem falar que nós temos trabalhado firme mesmo, investido, a educação não é diferente, estamos aí com o trabalho com os professores, organizando a classe, recebendo os professores, negociando o plano de carreira que não tem caloré para a gente fazer, agora o plano municipal de educação que tem que ser feito, investido em tudo, na educação, nas merendas escolares de qualidade, que é o que nós sempre brigamos, e eu luto por isso, que a merenda na escola tem que ser boa, a escola está toda, a gente está colocando equipamentos novos, é geladeira, é fogão, é computador, nós já compramos tanta coisa disso, reformamos, pintamos, então, a maioria das escolas, então, estão reformando o matador ali na entrada, você está vendo que o matador teve que ser fechado, porque ele estava em más condições, a gente está terminando de reformar ele, então, são muitas as estradas que estão boas, alguma coisa tem que ser, agora com essa chuvarada, novamente, o resto da semana foi forte, algumas coisas nós temos que corrigir, mas agora, coisas que corrigem em dois, três meses, deixamos tudo filé, certo? Pode ter certeza, as estradas são boas, 80% das estradas estão em perfeitas, rurais, em perfeitas condições, então, o trabalho é esse, na economia, na organização do dinheiro, no controle dos gastos, que nós temos feito isso aí, sempre, eu sempre digo para a turma, toda segunda-feira, eu tenho em cima da minha mesa o que eu gastei na semana, eu tenho um contador para isso, o menino que faz esse serviço para mim, toda segunda-feira, chega lá, quando nós gastamos na semana, você tem a noção, você está norteando o teu trabalho, você já sabe quando gasta o pagamento, com o médico, então, aí você vai norteando os teus gastos, mas graças a Deus tem dado certo, então, hoje a prefeitura está bem, com todas as dificuldades que estão passando, com todo o problema que nós pegamos, você vê, sexta, quinta-feira, quarta, eu estava em Curitiba, até nós falamos no telefone, quinta-feira eu cheguei, já teve o problema do assalto, aí cheguei na prefeitura cedo, aí o Leandro falou assim, tem uma notícia ruim, o que é? Tem que pagar 85 mil de precatório, hoje tem que pagar, 48 é ordem judicial e tem que pagar, coisa que vem lá em 2004, 2003, aí tivemos que pagar, então, nós tínhamos uma reservinha, graças a Deus, que estamos, então, é assim, então, a prefeitura tem que estar muito atenta, porque tem muitas coisas que vêm de trás, negociações loucas, foi feito para trás, nós hoje pagamos, você vê, 218 trabalhistas, que eu negociei no Ministério do Trabalho, nós pagamos todo mês, negociamos com o Ministério, com o pessoal, então, pagando, então, são várias coisas, vários problemas que vinham na administração, mas que nós, graças a Deus, hoje está organizado, hoje dá para tocar, tranquilo assim, tranquilo assim, vai tocando, a gente sabe que vem um momento meio difícil agora de arrecadação, os próximos meses, mas já estamos bem, tranquilos, que a gente vai tocar o ano bem redondo. Agora, o Osta, a gente tem ouvido, os prefeitos reclamarem, inclusive tem até os prefeitos se organizando aí, para fazer uma marcha Brasília, e toda essa movimentação, é que no Estado, e que no Governo Federal, está difícil de conseguir recursos. Na semana passada, eu fui recebendo algumas fotos aqui, do Osta, lá na Coapar, do Osta, na Secretaria da Agricultura, visitando lá outras secretarias, agora, difícil está, mas o prefeito não pode desistir, difícil sempre há, sempre está, a coisa pública, ela está difícil de ser trabalhada, hoje nós vivemos um momento federal, complicado o país, dá para ver, desemprego, muitas altas, muito custo, onerando o pessoal, vamos dizer assim, o poder de compra do povo diminuindo, então hoje é um momento difícil, nós estamos vivendo, e aí eu falei, isso é uma corrente, é uma corrente, lá em cima, Estado, e vem no município, não tem onde, respinga, não tem jeito. Quanto ao Governo Federal, vocês têm recebido algum recurso, está tudo parado? Está parado também, está parado, a gente tem lá emendas, emendas que é impositivas, eu tenho coisa na saúde lá, desde novembro para pagar, está assim, é só pôr na conta, desde novembro e não paga. Esses programas, tem programas que o Governo banca, o Governo Federal, tem passado, assim, mas sim, os reajustes que precisam ser feitos, assim, mesmo atrasa alguma coisa, por exemplo, o Estado mesmo, a gente tem atrasados, quem tem hospital municipal, que nem o nosso, nós estamos com o HospiSUS, o HospiSUS, é vinte mil reais por mês, nós estamos com nove meses atrasados, o HospiSUS, nós estamos com dez meses, parece que é atrasado, e aí o prefeito, o Vigia SUS, estamos atrasados, então você tem que trocar, o prefeito tem que trocar a saúde, você tem que trocar, você tem ideia, no passado nós gastamos na saúde, Caloré, um milhão de reais a mais do previsto, assim, do que é de lei do município gastar, certo? Nós gastamos, segundo o nosso controle interno, nós gastamos vinte e quatro ponto dois por cento, em vez de quinze, entendeu? Então nós gastamos mais de um milhão de reais, na saúde, né? Então, é assim, e tem que se apertar, se organizar, cuidar da do caixa, né? Porque o gasto tem todo momento, todo minuto, né? E o pessoal pensa que a prefeitura tem bastante dinheiro, né? O pessoal pensa, né? Então, agora eu também pensava, né? Então agora você está vivendo, né? No dia a dia você está vivendo, você está vendo que não é assim, né? Mas, mas é assim, nós vamos tocando nossa administração, visitando onde tem que visitar, tocando nossas obras, Estão com quatro obras andando, estão com várias, duas, três para licitar, fase de licitação terminada, então nós temos aí quatro, sete obras para tocar nesse mandato ainda, né? Para terminar e ir começando outras agora, que são emendas impositivas, o governo vai ter que pagar. Só que atrasa, né? Atrasa, não abriu o orçamento, até hoje não teve o decreto do orçamento, abriu, mas não decretou ainda, não abaixou o decreto ainda para começar a trabalhar em cima dele. Eu falava com a prefeitura de São Pedro Ivaí na quinta-feira, sexta-feira, e ela dizia o seguinte, que não há mais espaço em prefeitura municipal para se eleger pessoas que não têm capacidade administrativa, tem que ser um bom gerente de empresa. É uma coisa que tem que pensar hoje, tem que ser pensado. Apesar que os empresários não querem, devido ao problema da lei também, que trava o prefeito, a gente fica numa situação muito difícil, o risco do empresário é muito grande. O Gil, o Gil que é nossa referência aqui na região, um cara rico, vamos dizer assim, todo mundo sabe. Então, ele se compromete demais a vida particular dele em cima da prefeitura. Você entra ali, o teu bem fica praticamente avalizando a prefeitura de um erro que pode acontecer. Então, ele está ali organizando, talvez um erro que acontece na tua equipe, nas tuas organizações contábeis, são erros que podem acontecer. um pagamento, talvez não faz uma dispensa de licitação direitinho, não documenta direitinho, pode provocar para você devolver o dinheiro. Então, aí vai ter os bens, funciona assim, vai lá, bloqueia teus bens. Isso aí é uma coisa que, talvez o empresário hoje não quer muito, devido a essas leis. Foi criada devido à malandragem, só que travou demais agora também. Quem é do bem tem dificuldade também. Então, o empresário tem vontade de se dar um pouco pelo município, mas ele se amarra nisso aí. Prefeito, com a par, alguma perspectiva? Ah, nós brigamos, negociamos aí, dois anos trabalhando em cima disso aí, até eu falei, falei bem assim, ufa, ufa, agora assinamos um convênio, né? Então, tudo, ainda tem um trâmbito daqui para frente, mas ainda ontem, eu saí da Coapar de Apucarana, já era umas seis, ficamos lá tarde, resolvendo uns pendencinhos, lá saí lá, era seis e meia ou mais, já à tarde, né? acabando de entregar a documentação lá, e agora vai para a Caixa, para a Caixa, já analisou, vai analisar novamente, mas aí... Que projeto é esse? O projeto é pelo FGTS, que o governo, não está tendo recurso federal pelo, aquilo do FAR, FDS, né? O governo federal está sem recurso. Que são aqueles programas em casa... Sociais, em casa barata. Então, o governo não está tendo dinheiro, então não adianta, vocês estão vendo aí na televisão, então nós optamos pelo FGTS mesmo para construir as casas, Porque a Caloré tem condições de colocar, tem pessoas aptas, famílias aptas, que enquadram direitinho esse programa. Quantos casos? Nossa, 81 vai sair. Mas nós temos ali, para 150 hoje, seria uma demanda boa. Tem uma demanda para 150. Tem mais ou menos o valor que vai... Vai pagar das melhor aí, uns 280 reais, mais ou menos mensais, as mais caras, 280, 300, assim, não foi feito aí esse rastre, mais ou menos isso, é mais ou menos. Então, quem está pagando aluguel, 300, 350 reais, começa a pagar o que é seu, e essas parcelas vão abaixando, o tempo vai abaixando. E a gente tem que fazer aqui também uma avaliação, que se fosse uma pessoa, no Minha Casa Minha Vida, financiar uma casa dessa, ele ia pagar uma média de 600 reais. Esse valor de 280, 200 reais, isso é possível que a Prefeitura vai doar o terreno. Já a Prefeitura reduou o terreno, então o terreno, por conta da Prefeitura comprou, doou, então é essa parte, a Prefeitura vai entrar com uma infraestrutura que nem calor é, nós temos um sistema de água, nossa, a Prefeitura vai entrar na restauração de água, tem algumas partes de drenagem que a Prefeitura vai fazer, então, mas só que esse conjunto, vai vir com asfalto, vai vir tudo prontinho, vai ser, nós tivemos até uma sorte, atrasou, mas no fim foi, nós fomos felizes, porque nesses últimos dias nós entramos na região metropolitana, né, então, aí o subsídio aumentou, então ficou mais barato pro dono da casa, então isso, aí nós colocamos a infraestrutura completa, com asfalto no projeto, com drenagem, tudo certo, enfim, né, tudo. Essa questão da região metropolitana ajuda, ajuda, porque o subsídio aumenta, era de oito, abaixando a prestação do motuário. Agora, é claro que a Prefeitura vai agilizar, tentar fazer isso o mais rápido possível. Nós brigamos pra licitar, o município vai licitar essa obra, porque a gente quer que uma empresa pegue e faça ela rápido. Sim, o povo já tá esperando faz tempo, eu quero ver se até, ela pagou setembro, nós começamos a mexer nela, né, então vamos licitar ela, através da Prefeitura, a parte deu essa liberação pra gente, essa autorização, nós vamos licitar pela Prefeitura, pra uma empresa pegar e fazer. Nós temos uma empresa na região aí, que faz em quatro, cinco meses, faz essa obra. Então, na hora que eles pegarem, eles fazem mesmo, né, agora o mau trâmite agora, né, da separação das pessoas, da família, e depois a obra, ela anda rápido. Inscrição já foi feita já? Inscrição foi feita já no passado, né, a própria caixa já deu uma pincelada, assim, já deu uma rastreada, já deu, já fez um levantamento pra, tanto é que eles disseram que nós temos, assim, trezentos pessoas aptas em caloré pra casa, né, no primeiro rastreamento deles, então, você vê que a demanda é grande, né. Qual é um outro tema, o prefeito, o prefeito pudesse, eh, contratar, por exemplo, policiais, e pôr numa cidade, o prefeito faria isso, mas não pode, porque é responsabilidade do Estado fazer isso. Nós temos um problema, esses dias, até com esse problema em caloré, é preocupação da gente, nós, a gente tá conversando, vem conversando, mas a segurança pública é do Estado, né, então, né, nós temos que cobrar, né, nós, inclusive, nós tínhamos marcado, todos os prefeitos do Valevaí, pra uma audiência com o secretário, o Francisquine, no dia 10, no mês passado. Aí, com aquele vucu-vucu de Curitiba ali, enfim, cancelando, depois, aconteceu no que aconteceu, até ele caiu agora, né, então, mas todos os prefeitos da MUVI, né, que o problema não é sua caloré, o problema é geral, né, então, todos os prefeitos da MUVI estão preocupados, aí nós fizemos uma reunião, pra irmos todos lá, falar com o Francisquine, o secretário de Segurança, aí teve cancelado devido a esse problema que teve aí, né, do que aconteceu em Curitiba. Estive ali em Novo da Colômbia, por exemplo, lá eles, o Conselho de Segurança, foi em cima, conseguiu aumentar o efetivo da polícia, mas dois meses depois, precisou de um outro destacamento, retirar de novo. A galera, a gente, toda a gente sempre vai lá e trabalha, imediatamente vem o resultado, naqueles dias tem o resultado, aí passam uns 30 dias, some de novo, entendeu? Nós já tivemos duas, trezei no comando, aí brigando, negociando, aconteceu por uns dias, eles montaram uma blitz, assim, uma viatura com a guarda itinerante, que eles passam nos municípios à noite, né, estão fazendo isso. Jandai montou duas, duas equipes, né, então de noite eles passam, Marumbi, de noite, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, eles passam na cidade, passam em Caloré, dá um giro, né, eu quase não vejo, mas eu sei que eles estão fazendo isso, o pessoal da rua fala pra gente, quem vê, então eles passam em São Pedro e vai aí, talvez passam em Juciara, eles passam por dentro aí, saíram em São Pedro, eles estão fazendo, mas se só quiser é pouco, não é pouco, né, é pouco, então não precisa mais, não é preciso, e também o caso da polícia, né, você vê, um só estava lá, mas se tivesse dois, tinha acontecido a mesma coisa, então é complicado, o malandro, tipo desse que zinheiro aí, zinheiro pra resolver o problema, tanto é que roubaram lá em Itacolomei, também saíram por dentro aqui, e foram lá, e são as mesmas pessoas, segundo o Cicred, conversando com a diretoria, são as mesmas, se puxaram a filmagem, são as mesmas pessoas. E há uma suspeita também, que foram eles também que agiram no outro dia, em Quinta do Sol. Em Quinta do Sol, então é uma quadrisa, então ela está no Paraná inteiro, eles andam, vamos dizer assim, onde eles passam, eles fazem, vamos pegar o dinheiro, vamos catando dinheiro em todo lugar. Então, agora, inclusive, agora, às 10 horas, 10 e meia, eu vou estar no comando ali em Jandaya, conversando com, tem um novo comandante ali agora, está no comando, foi trocado, ele esteve em Caloréia semana passada, mas eu estava em Curitiba, esse dia antes do assalto, ele esteve em Caloréia, para falar comigo, então agora, estou indo até lá, agora às 10 horas, estou indo, marquei para falar com eles. Então, então é aí, o trabalho a gente faz, mas nós estamos abarrados, devemos ter uma reunião, em Caloréia nós estamos trabalhando, para montar o Conselho de Segurança também, ontem teve uma reunião na Câmara. Achei até o Conselho daqui, teve lá. O Conselho daqui está lá, está auxiliando na montagem do Conselho em Caloréia, então, para ver o que nós podemos, até a população se prevenir dos problemas, para a população tem hora, ontem eu estava conversando com o pessoal, até do Cicred, e eles falaram, a população também tem que começar a tomar cuidado, assim, não andar com dinheiro, assim, são várias coisas que dá para abordar, várias condições que dá para ir trabalhando, para ir diminuindo até o fluxo de dinheiro, e o pessoal trabalha mais com cardeão de crédito, sempre está olhando o vizinho, se não está tendo problema, são questões que dá para ir discutindo, dentro do Conselho de Segurança. Traz informações, lembrando que ali em Nova Itacolomia, no Cicred, em Nova Itacolomia, os bandidos explodiram, acabaram com a agência, mas levaram pouco dinheiro, informação da Polícia Militar, é que tinha menos de 12 mil reais, nos caixas eletrônicos do Banco Cicred, o gasto, o prejuízo ali para a agência, é de 250 mil reais, mas, o que eles levaram, é abaixo de 12 mil reais, segundo aqui informações, que a gente recebeu aí, da Polícia Militar, no comando, lá em Apucará. Prefeito, essa viagem para Curitiba, mais algum detalhe? Não, estamos trabalhando, nós temos muitas, assim, pedengas ainda para ser resolvidas, em todo o setor, na agricultura, nós temos ainda pedidos, nós temos pedidos na, temos problema para resolver, até no posto lá do Orozinho, que é na, no Instituto das Águas, então, são vários problemas, essas questões da saúde, nós estamos para receber, então, nós temos várias, dentro do Estado, na SEDU, estão trabalhando, para mais um financiamento, para a gente fazer uns asfalto, então, nós estamos trabalhando, né, e federal também, agora, nessa marcha agora, dia 25, nós vamos para Brasília, a MUV, né, os prefeitos vão estar lá, é, nós vamos se unir lá, para dar o grito, né, o Unicípio precisa, nesse pacto federativo, né, o país precisa que seja feito esse pacto, né, que mude a regra da distribuição dos recursos, a MUV vai junto? A MUV vai, nós vamos representar, nós vamos em 12 prefeitos, acho que até mais, dia 25, dia 25, não damos para fazer camiseta, nós vamos estar lá, está todo mundo fardado, está representando o Vale do Ivaíla, tá, camiseta, tudo, e gritando, vamos lá. Mas isso não vai servir nem para o seu mandato, vai pensar no futuro. Não, mas você pensa na cidade, você não pode pensar no seu mandato, né, a vida continua, né, nós temos que deixar, a gente vai estar encaminhando já coisas, que eu sei que não vamos fazer no mandato, no mandato da gente, né, mas que as coisas vão acontecer na frente, então você tem que pensar dessa forma, tem que pensar lá na frente, tá bem, você não está só hoje, perfeito, você não está só hoje no município, você vive no município, então o município tem que continuar bem. né,